Olá, boa noite! Para muitos gaúchos, o primeiro dia útil do ano começou na estrada. O retorno da praia movimentou a principal via de acesso à capital nesta terça-feira. O drama que se repete. 19 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas durante o feriadão de Ano Novo. Veja como está a situação numa das principais rodovias de ligação entre a região metropolitana e o litoral do Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, o abandono de um dos principais ginásios de esportes do sul do estado. E conheça o projeto social que ensina esporte e disciplina para jovens do Vale dos Sinos. A virada de Ano foi violenta nas estradas gaúchas. Segundo dados da Operação Viagem Segura, ocorreram 185 acidentes em trechos de rodovias estaduais e federais do estado, com 19 mortes e 175 feridos. Entre a zero hora de sexta-feira e a meia-noite de ontem, foram fiscalizados quase 27 mil veículos. 663 deles acabaram recolhidos, assim como 208 carteiras de habilitação irregulares. No total, o número de infrações chegou a 8.593. A operação já terminou, mas muita gente deve retornar à capital ainda nesta terça-feira. A previsão é de que 90 mil veículos peguem a estrada em direção a Porto Alegre. 20 mil deles agora à noite. Conforme avaliação da Polícia Rodoviária Federal, o movimento de retorno durante o feriado foi intenso. Foram muitos carros retornando do litoral norte, ainda muitos estão retornando, e a nossa expectativa é que esse trânsito não fique tranquilo até a noite da terça-feira. Em comparação com o feriado de Natal, o ano novo foi considerado o mais violento, principalmente nas federais. No Natal, nós tivemos uma movimentação bem menor do que agora, mas tivemos a mesma quantidade de acidentes, porém a gravidade foi menor. Foram cinco mortes no Natal contra 14 vidas que se perderam agora nesse feriado de ano novo. O grande drama foram outros acidentes que não tinham nada a ver com o movimento do retorno do litoral desse feriadão. Para quem ainda não começou a viagem de volta, a PRF pede paciência ao volante, já que as mortes registradas nas estradas federais foram causadas, principalmente por falta de atenção e prudência. Desde a madrugada, o movimento de retorno do litoral é intenso nas estradas gaúchas. Na RS-040, vários pontos de lentidão são registrados entre Pinhal e Viamão. E assim foi ao longo de todo o dia, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Nas BR-290 e 101, só hoje cerca de 75 mil veículos já retornaram das praias. Você vê imagens ao vivo da Freeway no trecho de Santo Antônio da Patrulha. Nesse momento, o trânsito ainda apresenta retenção em vários pontos entre Santo Antônio e Glorinha. Passam 81 carros por minuto em Gravataí, o que representa 95% da capacidade da estrada. Segundo a concessionária que administra a Freeway, a situação deve começar a melhorar esta noite. A estimativa é que mais de 15 mil veículos ainda viajem em direção à capital nesta terça-feira. E uma das rodovias com grande número de acidentes no estado é a RS-118, que liga a região metropolitana da capital às principais praias gaúchas. Os motoristas reclamam principalmente da demora na obra de duplicação, que já dura décadas. A placa sinaliza rodovia em obras e o usuário emenda há 30 anos. Tem acontecido um acidente aqui. Carro dentro do valão aí, essa entrada aqui, muito acidente já tem acontecido. Até morte tem dado aqui. Bastante buraco. A RS-118 inicia em Sapucaia. Passa pela Freeway na altura de Gravataí e vai até a RS-040 em Itapuã, distrito de Viamão. Rodovia de Tráfego Intenso, a 118, é a principal via de acesso da região metropolitana ao litoral norte. O processo de duplicação de 22,5 km da RS-118 iniciou em 1993. A obra foi dividida em três lotes. Dois deles ainda estão em execução. E o último, recentemente, entrou em fase de licitação. A duplicação é um sonho antigo dos motoristas e moradores dos municípios por onde passa a rodovia. Seu Moacir mora em Sapucaia do Sul desde 1977. Trabalhou como caminhoneiro nos últimos 25 anos. Conhece todos os percalços da 118 e também as promessas de melhorias. Eu nem sei qual é o primeiro que prometeu, já faz dias. Cada um que vem promete, cada um que vem promete. Agora até que está dando uma andadinha, mas tá feio isso aí. Pista estreita, trânsito pesado, buracos, falta de sinalização. A lista de reclamações de quem precisa usar a RS-118 é grande. Por aqui é difícil encontrar algum motorista que não tenha quebrado o carro em função das más condições da pista. Já quebrei, já quebrei roda, já estourei pneu. O último lote da duplicação da RS-118 compreende o trecho entre o quilômetro zero e o quilômetro cinco. O processo foi encaminhado à central de licitações do Estado. A Selic faz a elaboração e a publicação do edital para contratar a empresa que será responsável pelo serviço. E termina hoje o prazo para pagar o IPVA 2018 com desconto máximo de 24,3%. Conforme a receita estadual, mais de 553 mil veículos já quitaram o imposto. Todos os proprietários de automóveis fabricados a partir de 1999 são obrigados a pagar IPVA. E amanhã termina o prazo para pagamento do IPTU de Porto Alegre com desconto de 10%. A guia pode ser obtida no site da Prefeitura com o número da inscrição do imóvel. A partir do dia 4 de janeiro estarão disponíveis as guias sem o desconto. Quem não fizer a quitação em cota única vai receber em casa a partir de 19 de fevereiro o carnê para pagamento parcelado em 10 vezes. Outras informações pelo telefone 156. Mais de 200 vagas de emprego estão disponíveis no Cine da capital. 54 delas são para pessoas com deficiência. Do total de vagas, 100 são para o cargo de operador de máquina de usinar. E outros 30 postos vão para assistentes de cobrança. Os interessados devem comparecer à agência do Cine na esquina da avenida Mauá com a Sepúlveda, no centro, portando carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. A FRAPOR assumiu hoje a administração do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A empresa alemã venceu em março do ano passado a licitação aberta pelo governo federal e desde julho opera no Terminal Gaúcho em parceria com a Infraero. O contrato prevê a concessão por 25 anos e investimentos de 600 milhões de reais na ampliação da pista e expansão da área do aeroporto. E a partir de amanhã, os servidores da Prefeitura de Porto Alegre, que não tem conta no Banrisul, podem solicitar no banco o empréstimo do 13º salário. Para os correntistas, a operação já estava autorizada desde o dia 26 de dezembro. Para atender aos municipários, as agências do Banrisul na capital vão abrir mais cedo, às 9 horas da manhã. E já está em vigor o novo salário mínimo brasileiro, R$ 954. O aumento de R$ 17 ficou abaixo do que o estimado pelo próprio governo em 2017. Este é o menor reajuste do salário mínimo em 24 anos. O valor é inferior ao estimado anteriormente pelo governo, que era R$ 965. O reajuste foi mais baixo porque a fórmula de correção leva a uma conta-variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor no ano anterior, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. E o resultado do produto interno bruto, PIB, de dois anos antes. Segundo a presidente do Sindicommerciário de Erestim, Débora Martins, o baixo reajuste prejudica todas as atividades no comércio. Vamos dizer assim, aumentou R$ 17 o salário mínimo. As pessoas que dependem desse salário vão gastar o quê? Vão comprar o quê com R$ 17 de aumento? E outra, com todos os outros gastos que a gente tem para manter uma casa, para manter nossa família, R$ 17 não significa nada. Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem o salário mínimo. Entre aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal. Como o reajuste ficou abaixo da estimativa anterior, o governo deve economizar cerca de R$ 3,3 bilhões em gastos este ano. Depois do intervalo, conheça o projeto social que ensina futebol e disciplina para jovens gaúchos. E ainda, o abandono de um dos principais ginásios de esportes do sul do estado. A gente já volta. O elenco do Inter se apresentou nesta tarde no Beira Rio para iniciar os trabalhos dessa temporada. O clube é um dos primeiros do Brasil a voltar das férias. Isso porque a temporada do ano passado terminou mais cedo. Entre os nomes do plantel, poucas novidades. Entre elas estão os laterais Juan e Dudu, os volantes Patrick e Gabriel Dias e o atacante Roger. A direção de futebol afirmou que mais gente deve desembarcar no Beira Rio, mas que o foco é valorizar os nomes do elenco de 2017 e também da base colorada. O primeiro jogo oficial da equipe será dia 18, quando o Inter estreia no campeonato gaúcho contra o Veranópolis em Porto Alegre. E agora a gente traz informações lá de Novo Hamburgo, porque tem um projeto social que estava parado há anos e retomou as atividades. Criado em 94, o esporte cristão, conhecido como PEC, ensina futebol para a criançada do Vale dos Sinos. Mas além do esporte, elas também aprendem valores e disciplina. Confira a reportagem da TV Fevale no quadro Cidadania desta terça-feira. Gol. O momento mais importante de um jogo de futebol. Será? Aqui, o balanço da rede não faz tanta diferença assim. Afinal, não importa o placar. Todas essas crianças vão sempre sair ganhando. Ganhando respeito, companheirismo e ensinamentos para a vida toda. Essa foi a ideia que Ramin teve há 23 anos, quando criou o PEC, Projeto Esportivo Cristão. O PEC, ele já tem desde 94. Então, nós reativamos o PEC, ele estava parado há um bom tempo. E resolvemos fazer de novo, retornar com o projeto, através de alguns colaboradores. A gente ensinar futebol e, através de futebol, ensinar valores para as crianças. A gente acha que o futebol é importante no crescimento, foi importante na minha vida. E a gente tenta passar isso também para os meninos também. E se tem alguém aqui que pode falar dos benefícios do projeto, é o Cristiano. Ele jogou na escolinha em 94 e o PEC mudou a sua vida. A minha vida foi mudada no projeto, entendeu? Eu era um menino também que tinha situações complicadas, entendeu? Dessa convivência, eu era de lidar com as pessoas, era difícil. E isso eu aprendi bastante no projeto. Durante as atividades, tem a parte da oração, da brincadeira, treino e jogo. E depois de toda essa correria, os alunos ganham um lanche reforçado. No fim, é visível a satisfação de alunos e professores. Afinal, aqui se pratica o esporte e a disciplina. O que a escolinha mudou na sua vida depois que você começou a fazer? Ah, eu fiquei melhor, comecei a estar mais forte. Mudou meu número de amigos, mudou meu passo, meu díguo. Você começou a ir melhor na escola também? Sim. É muito gratificante, entendeu? É a melhor coisa do mundo, de poder ver um menino dizer que gosta de estar aqui, que gosta de conversar, de ter situações que eles passam para nós, que acontecem na família. A gente vê que Deus, ele é muito grande, está sendo muito grande na nossa vida, né? Trazendo bastante meninos e bastante vidas para a gente poder ajudar. E a gente segue com as notícias do esporte, porque um dos maiores ginásios da região sul do estado deixou de ser palco de atividades esportivas e espetáculos. Na reportagem da TV Mar, a gente mostra o retrato do abandono do ginásio municipal de Rio Grande. Com capacidade para mais de 5 mil pessoas, o espaço já recebeu muitos talentos e formou centenas de atletas. Mas agora está se deteriorando com a falta de dinheiro. O ginásio Farid do Salomão, que foi inaugurado em 1924, é um dos maiores do estado. Muitos atletas fizeram história disputando diversos esportes. Após 23 anos, a realidade é outra. O ginásio nunca recebeu manutenção. Em 2013, o mesmo foi interditado pelo executivo municipal. E de lá para cá, praticamente nada foi feito para melhorar a estrutura. E o cenário é desolador. Com a chuva, a situação é ainda pior. Com os fortes ventos, o telhado do ginásio Farid do Salomão foi arrancado. E as arquibancadas ficam praticamente ao relento. Além disso, a parte elétrica está condenada. No ano passado, uma empresa de fora da cidade venceu uma licitação para reformar os banheiros, vestiários e cabines de imprensa. Mas a mesma não cumpriu com os prazos. E o executivo municipal acabou cortando o contrato e ingressando na justiça contra a empresa. Hoje, o ginásio atende cerca de 350 pessoas, com algumas modalidades esportivas. Bom, aqui nós temos a ginástica artística, que nunca parou. Na verdade, parou um ano devido ao começo das obras que foram abandonadas. Para um ano só, mas nós conseguimos retomar esse ano. Nós temos dança para as crianças também. Tem futebol de campo, que não depende do ginásio. E temos também aulas de pilates para os professores da rede. Temos o núcleo de idosos, que funciona junto com a Associação Rio Grande em Ação, que usa nossos espaços aqui para promover suas aulas. Temos aulas de zumba, temos aulas de alongamento para idosos. E temos a dança, que também funciona fora daqui em escolas. A gente usa os professores. Então, o núcleo, a nossa escola, acaba atuando não só aqui dentro, como fora daqui também. O ginásio Farido Salamão é de competência da Secretaria de Município da Educação, que busca alternativas para a sua reforma. A empresa simplesmente abandonou a obra, não cumpriu os prazos previstos no projeto. E nós fomos obrigados, então, a aplicar as sanções previstas no contrato contra essa empresa. E tivemos que recuar naquele momento. Depois entramos em período eleitoral. E, infelizmente, quando retomamos as atividades pós-período eleitoral, o recurso da prefeitura já estava mais escasso. Esse quadro de escassez se agravou em 2017. E um orçamento reduzido aí a quase 80 milhões de reais. Então, o município teve que adotar algumas prioridades. E, neste momento, a prioridade era manter o serviço público existente, especialmente manter folha de pagamento dos servidores em dia. Na parte externa, a situação também é delicada. As vigas estão completamente enferrujadas. Parte do telhado foi arrancado. Total abandono de um local que serviu de muitas alegrias e comemorações. A última participação aqui nesta quadra foi da Associação Noiva do Mar, que disputou a Série Ouro do Futsal Estadual. Choco, Falcão, entre outros atletas, já pisaram aqui nesta quadra. Mas hoje o cenário é diferente. Muita sujeira e goteiras fazem parte do ginásio Farido Salomão. Outra equipe que fez história no lendário ginásio foi a APA, a associação de pais e amigos que disputou várias vezes o estadual de categoria de base, entre outros eventos esportivos. As lembranças são as melhores possíveis, porque ali foram 25 anos da minha vida com o ginásio, com o esporte, com a educação, o lazer, o entretenimento. E uma das coisas que mais marcou já foi o início, 1994, quando um esforço enorme de toda a comunidade, depois de tantos anos de construção daquele ginásio, que na época chamavam já de um elefante branco, a gente conseguiu, de fato, inaugurar aquele ginásio. O que eu mais lamento dentro do ginásio é realmente a formação, a formação de atletas e a formação de cidadãos através do esporte. Eu acho que isso é o que eu mais lamento, é a quantidade de alunos que nós poderíamos atender aqui e não conseguimos atender. A esperança da comunidade é que o ginásio possa ser reformado e os grandes jogos que foram disputados não fiquem apenas em boas lembranças. Depois do intervalo, vejo a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E os cuidados com a saúde da pele durante o verão é em instantes. Estamos de volta com as informações do tempo aqui no Panorama. E a previsão é de uma quarta-feira típica de verão, com sol e calor em todo o Estado. Depois da chuva, o tempo firma. Como o mapa mostra pra gente, o dia vai ser de sol e poucas nuvens no Rio Grande do Sul, o que favorece o aumento das temperaturas. Elas ficam altas desde cedo. A fronteira oeste vai enfrentar calorão, mínima de 20 e máxima de 38 graus em Uruguaiana. Dia quente também em Porto Alegre, onde os termômetros atingem a marca dos 33. Já pra quem tá curtindo o veraneio na praia de Capão da Canoa, temperaturas variando dos 21 aos 30 graus. Pelo menos oito pessoas morreram afogadas em rios, arroios e açudes no Rio Grande do Sul. Um dos casos ocorreu neste domingo e chamou a atenção porque testemunhas teriam visto uma cobra puxar um jovem dentro de um rio na região norte do Estado. A polícia segue investigando o caso, mas o Instituto Geral de Perícias descartou a possibilidade da morte ter sido causada pela suposta serpente. A reportagem é da TV Bom Dia. Guilherme da Silva, de 12 anos, nadava com o irmão de 15, no Rio Teixeira, na divisa dos municípios de Ipiranga e Sertão, na região norte do Estado, na tarde do último domingo 31, quando, de acordo com familiares, foi puxado por uma cobra até a parte mais profunda do rio e desapareceu. O outro adolescente, que também teria sido alvo do ataque, foi salvo por um familiar da vítima. O corpo do jovem foi encontrado por familiares e vizinhos do local no início da tarde desta segunda-feira. O caso será investigado agora pela Delegacia de Polícia Civil de Sertão. De acordo com o delegado responsável pelo caso, até a tarde de hoje, ele ainda não havia recebido o laudo oficial da necrópsia. Através de uma nota, o IGP se manifestou, destacando que, inicialmente, o corpo não teve lesões provocadas por mordidas ou esmagamento, o que se caracterizaria como um ataque de uma serpente, diferentemente do que a família destacou em seus depoimentos. Ele gritou por socorro. Meu irmão disse, vai batendo as mãos, que eu te tiro da água. Quando ele tirou, naquele instante ele voltou, demorou acho que em torno de um minuto e meio, dois minutos para ele chegar. Ele pegou e voltou. E naquele momento o meu genro também chegou e entrou na água. Foi quando a cobra se aproximou dele e ele ergueu para cima as mãos. E daí deu só um puxão e ele se sumiu na água de novo. Uma operação com agentes da Polícia Ambiental de toda a região norte foi montada para localizar o animal, que teria entre 6 e 7 metros, e seria da espécie sucuri. Segundo moradores, a suposta serpente teria sido trazida do Mato Grosso há alguns anos para ficar em um açude que fica às margens do rio. Então, a gente acredita que ela possa ter se adaptado, de repente, porque há populares que falaram a nós que alguém tinha trazido um casal ou duas cobras, né? E essas cobras tinham fugido desse açude e elas entraram para dentro do rio. Então, provavelmente, elas se adaptaram ao clima e à nossa área. E nessa época de verão, além de cuidar dos afogamentos e se prevenir contra isso, também é importante cuidar da pele, ainda mais importante que no resto do ano. Na reportagem da TV Univates, conheça algumas orientações fundamentais para quem quer preservar a saúde do rosto. No verão, o corpo é o que mais sofre com a exposição do sol e os dias de calor intenso podem causar danos à pele. Nessa clínica de saúde e estética, procura por tratamentos estéticos começou. Então, as pessoas buscam bastante quando começam a chegar próximo do verão, começam a buscar os tratamentos corporais e faciais para a questão da prevenção. O filtro solar é indispensável em todas as estações do ano, em especial no verão. Usar os produtos certos para cada tipo de pele é essencial para obter melhores resultados. Cada pele tem uma necessidade diferente. Então, uma pele oleosa requer um tipo de produto, uma pele mais seca outro. Então, é bem importante buscar um profissional para que ele possa indicar o melhor tipo de fotoprotetor e de hidratante para aquele tipo de pele. Na época pré-verão, os tratamentos corporais são os mais procurados. Já no pós-verão, os faciais. Mesmo assim, é importante ter acompanhamento profissional durante todo o ano. As pessoas nos procuram semanas antes e querem um resultado imediato. E, às vezes, o resultado, para ele ser bom, ele requer tempo. E, assim como o facial também, não adianta só buscar o tratamento depois do verão. É importante, durante essa época, já fazendo um acompanhamento, um preventivo e um tratamento. Porque existem tratamentos para a época do verão, tanto para manchas como acne. A gente tem técnicas, aparelhos ativos que são utilizados no verão também. Segundo essa especialista em estética e saúde, o sol é bom para a vitamina D. Mas é importante cuidar o horário e tempo de exposição. Tem peles mais sensíveis, tem peles mais resistentes, tem pessoas que precisam da exposição ao sol. Tem pessoas que já não têm essa necessidade, que podem ter um antecedente de câncer de pele ou alguma patologia que seja contraindicado à exposição. E o rosto, sempre uma região que a gente tem que cuidar um pouco mais. Rosto, mãos, colo. Que são regiões que no dirigir, no andar na rua, acabam ficando expostas e requer um cuidado um pouco maior. E assim nós encerramos o panorama de hoje. Voltamos amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.